Se eu te disser que você fala japonês no seu dia a dia e nem sabe, você acredita? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo que você fala em japonês diariamente e nem percebe. Eu sou a Lilica e se você é inscrito aqui do canal, muito obrigada por estar aqui. E se não for, seja muito bem-vindo! O japonês é uma das línguas mais difíceis do mundo, assim como o português. Mas por incrível que pareça, existe um ser que tem o dom de conseguir falar as duas línguas ao mesmo tempo. É, é do ser mesmo que eu tô falando. E não pense que eu tô me referindo a você depois de uma manguaça não, viu? Porque tem gente que quando bebe, até esquece a língua que fala. Eu tenho uma amiga que quando fica travada na cachaça, a bicha vira até bilingue. E eu fonoaudióloga, né? Porque ela fala mais enrolado que narrador de partida de futebol. Leva 15 minutos só pra explicar que não tá bêbada. Porque bêbada é assim. Eles entoram o caneco, não aguentam nem parar em pé e tão lá, jurando de pé junto que não tão bêbado. A desgramada bebe tanto que se um dia for cremada, a bicha nunca mais apaga. Mas como eu tava falando, as palavras que eu vou contar são palavras japonesas com falsos cognatos. Ou seja, elas não significam o que elas aparentam ser. Um exemplo é a palavrinha inglesa push, que faz nós ler um push na porta e puxar ao invés de empurrar. Até quem fala inglês parece que o cérebro buga nessa hora. Ah, e lembrando, eu não falo palavrão, tá? Por isso, se por um acaso você ouviu um palavrão aqui no vídeo, eu já aviso que é coisa em sua cabeça. E a primeira palavra japonesa que você fala, quando derruba alguma coisa no chão, ou algo não dá certo, é... Sim, essa é uma palavra japonesa que significa, deixe-me perguntar, ouvir ou escutar. E sua pronúncia correta é... Um exemplo de uma frase é... Outra palavrinha que você provavelmente já usou pra se dirigir àquela pessoa, digamos assim, desprovida de inteligência, né? Pra nós não sermos mais educados. Sabe aquela pessoa que você explica e ela não entende? Aí você pede pra ela fazer alguma coisa, ela vai lá e faz tudo errado? E você vira e olha pra ela, mas isso é uma anta mesmo! Pois é, anta é uma palavrinha japonesa que significa você em uma linguagem informal. Ou seja, os japoneses usam quando tem uma certa intimidade com a pessoa. E não é uma forma muito educada. A forma mais correta e formal de se dirigir a uma pessoa é usando anata no lugar de usar anta. E um exemplo de uma frase usando anta é... A próxima palavrinha que você geralmente usa quando tá bravo, ou se assusta, ou até mesmo fica impressionado com alguma coisa, que você olha e fala... Karai! Também é uma palavra japonesa. Karai em japonês significa ardido. Geralmente se referindo aos alimentos. E uma frase como exemplo disso é... A próxima palavrinha é geralmente usada por adolescentes quando chegam em casa depois da escola. Mãe, o que tem pra comer? Eu quando era adolescente já perguntava com medo de levar uma vassourada na testa. Porque mãe é assim, né? Você pergunta o que tem pra comer, elas já berram lá do quintal que tem pão no armário. Aí você vai lá no armário, acha o pão, mas o bicho tá tão duro que se jogar na cabeça de um mata. Aí você vai na cara da vó. Vó? O que que tem pra comer, vó? E ela fala... Tem lasanha na geladeira, minha filha. Também tem um bolinho de fubá em cima do fogão. A vó também fez seu arroz doce antes da noite pensando, não sei. Mas se você quiser outra coisa, fala que a vó faz. É incrível como casa de vó tem de tudo. Você pode passar o que for, mas fome você não passa na casa de vó. E essa palavrinha, comer, que todo mundo usa, é uma palavrinha japonesa que significa arroz. E um exemplo dela numa frase é... A próxima palavrinha parece um palavrão, mas não é, tá? Pelo menos no vocabulário japonês. Sabe quando aparece gente intrometida, querendo tomar conta da sua vida? Que é assim, na hora de ajudar não aparece uma a uma viva. Mas na hora de dar palpite, sai gente até do buraco da tomada, né? Aí você perde a paciência e manda ela ir se fufu. Então, essa palavra, fuder, nada mais é do que pincel em japonês. Uma vez, eu conheci uma brasileira que ela não entendia muito o japonês. Quando a japonesa veio dizendo fuder pra ela, ela regalou o zóio. Porque ela ficou achando que a japonesa tinha aprendido português e tava mandando ela ir se fufu. Aí eu falei pra ela, amiga, ela só tá tirando o pincel. Não tá querendo que você enfie lá não, tá? Não se preocupa. Aí ela ficou mais tranquila. Outra situação embaraçosa que aconteceu foi quando eu trabalhava em uma empresa de componentes eletrônicos. Eu trabalhei um tempo com microscópios, fazendo inspeções em lentes de produtos eletrônicos. E geralmente nesse ramo tem mais mulher trabalhando que homem, né? E a japonesada mandava nós focar no pinto, sabe? Nós tinha que focar o pinto. Nós ouvir, ah, pinto, pinto, pinto o dia inteiro. E a mulherada brasileira, nossa, coca gaba de tanto rir, né? Acontece que pinto em japonês significa foco. Eles queriam apenas que a gente focasse os microscópios. Outra palavrinha que muitos brasileiros têm o costume de usar quando alguém comete um erro, porque o prazer da coisa é poder esfregar a cagada, né? Na cara das pessoas, né? Na cara deles, né? A gente chega e fala, mas tinha que ser você. Você cagou no saco. Na verdade, cagou também é uma palavrinha japonesa, mas com um significado diferente. Cagou em japonês significa sexto. Um exemplo de uma frase é Sabe aquele comento que você tá carente, não tem nada pra fazer, os filhos estão na escola, aí você olha pro marido e fala Eu, você, na cama agora? Então, você também tá falando japonês, porque na cama é uma palavrinha japonesa, que na verdade se pronuncia nakama, e significa companheiro, mas não companheiro amoroso, um companheiro de amizade. E um exemplo de uma frase é Nakama, o daichi niste kudasai. A próxima palavrinha é muito usada aqui no Japão. Nós falamos todos os dias. Tem gente que acha essa palavrinha tão linda, mas tão linda, que chega até a colocar no nome dos fios. Essa palavra é cocô. Aqui no Japão, cocô significa aqui. Mas sabe o que que é engraçado? É que tem até uma atriz americana, que colocou o nome da filha dela de cocô. Mas o interessante, não é só que ela colocou o nome da filha de fezes, é que o sobrenome dela é Rego. Eu fico imaginando o bullying que elas não iam sofrer, se elas morassem no Brasil, porque brasileiro não ia deixar passar. Não basta ser chamada de cocô, você tem que ser filha do Rego. Essa atriz é a famosa Courtney Cox, a nossa eterna Mônica de Friends. E por que que eu disse que o sobrenome dela é Rego? Porque Coxes é um ossinho multissegmentado que fica localizado bem na parte inferior da espinha, ou seja, no Rego. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém reclamar de dor no Coxes. E a Courtney Cox colocou o nome da filha de cocô. É claro que a pronúncia que eles usam nos Estados Unidos é diferente. É cocô. Mas, mesmo assim, eu não ia gostar nada, nada, de ter um nome cabuloso mesmo que a pronúncia fosse diferente. Já pensou se eu me chamasse merdar? Ah não, deserdava meus pais. Cagá, que antes que eu esqueça. A próxima palavrinha é quando você tá em casa e não acha a mãe. Porque nós temos prazer de ficar gritando a mãe dentro de casa. Mãe, cadê você, mãe? Mãe, eu já até cheguei a chamar minha professora de mãe. E quando a mãe não tá em casa, o que nós faz? Nós procuramos a segunda opção, que é o pai. Por quê? Pra perguntar da mãe. Porque criança inteligente só procura o pai pra perguntar da mãe. Porque se nós pedir permissão pro pai e ele deixa, quando a mãe chega em casa, nós apanha. Então, pra não correr o risco de apanhar, nós já vai direto na mãe, né? Porque geralmente é a mãe que manda mais. Então, quando você grita, opai, você também tá falando em japonês. Porque opai significa seios e se pronuncia opai. Seios, peitinhos, entendeu, né? Então, se algum dia um japonês pedir pra você mostrar o seu opai pra ele, mostra o véio pra ele largar a mão de ser safado. A próxima palavra, muitos brasileiros usam pra xingar alguém. Se referindo a uma pessoa medrosa, mocoronga, ou só pra encher o saco mesmo, né? Que é kudiham. Outros falam kudifrango. Acontece que kudiham em japonês não é nenhum xingamento. É apenas um horário. O horário das nove e meia. Nove horas em japonês é kudiham. E meia é rã. Então, nove e meia seria kudiham. Uma frase como exemplo é A próxima palavra é geralmente usada pra definir uma pessoa traiçoeira, mau caráter, que muitos brasileiros usam. Geralmente se referindo mais aos homens, né? Olha, aquele cara ali é sacana. Ficou sabendo que ele fez com a mulher dele? Então, sacana também é uma palavrinha japonesa. Na verdade, se pronuncia sacaná. Sacaná na língua japonesa significa peixe. E o exemplo de uma frase é Sacaná wa kinkuni irashi. Outra palavrinha muito usada aqui no Japão, mas que acaba ferindo os sentimentos de alguns brasileiros que não entendem muito a língua japonesa, é a palavra senpai. Aqui no Japão, quando uma pessoa é senpai, não significa que a mãe dele é saidinha, não. Senpai é uma pessoa com uma certa autoridade, uma certa experiência. A pronúncia correta é senpai. O N aqui no Japão, diferente do Brasil, não tem o som de in, mas o som de un. Então, senpai se pronunciaria senpai, que juntando a bagaça tudo, fica senpai. Agora, uma palavrinha que toda pessoa fitness ou mentirosa fala é corri. Você pergunta pro indivíduo, e aí, foi malhar hoje? Ele fala, fui, malhei, corri, igual um condenado fugindo da prisão. Aí depois cheguei em casa e desconta tudo a comilança, porque é assim, rico, malha pra ficar magro. Pobre, malha pra comer. É por isso que eu nem malho, sabe? Porque se eu fico quietinha, assim, sabe? Eu só como aquilo que eu preciso. Mas se eu malho, minha filha, dá uma fome de leão. Se eu perco 50 calorias na bendita da esteira, eu chego a comer 300. Assim, eu não sei o que acontece com o meu psicológico, porque ele se acha no direito de consumir mais do que perdeu. Porque ele fica me enviando uns pensamentos, sabe? Ah, come, você malhou hoje mesmo. Só que assim, antes eu não tivesse malhado, porque daí eu não ficava com esse fogo, né, pra comer. Será que isso acontece comigo? Já aconteceu com você de você malhar e depois comer o triplo do que você perdeu? Me conta, né? Mas, voltando ao assunto, corri aqui no Japão significa café e se pronuncia corri. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like pra eu saber e compartilha pra ajudar esse canal aqui, que não é meu, é nosso. E nos vemos na próxima sexta. Até mais! Tá vendo? Vocês cansaram de me pedir pra fazer vídeo ensinando falar japonês. Tá aí, ó. Eu me ensinei. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.